Também gostei, mas tudo tem hora Essa novinha é muito pegajosa Não esquece, tu gostou e eu sei Me chama no zap, te boto mais uma vez Quando eu botei, ela gostou Eu barulhei, ela gamou E não esquece mais Ela senta gostou de contrair Em cima da pica, em cima da pica Ela cai, ela senta gostou de contrair Em cima da pica, ela cai Que ela cai, 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 cai Ela senta gostou de contrair Em cima da pica, ela cai, ela senta gostou de contrair Em cima da pica, cai, 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 cai Quando eu botei, ela gostou Eu barulhei, ela gamou E não esquece, não esquece mais Ela senta gostou de contrair Em cima da pica, ela cai, 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 cai Mais um, ela senta gostou de contrair Em cima da pica, cai, 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 cai Em cima da pica, cai, 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 cai E aí E aí